Fala galera, que que fala é o Poxy, vamos lá pra nossa sexta partida da MD-10, sexto episódio também da série do Mestre Algrão Mestre, beleza? Vamos começar sem falações, como sempre, bem rápido. Ai, que medo, mano, que medo. Vamos jogar contra o Sazon, hein? Nossa, vai ser uma partida com muito amor. Ah, Miski, mano, eu não lembrava que eu tinha pego ela, cara. Eu estou em outro dia, depois daquele último episódio. Então, ah, o cara saiu. Ok, isso é ruim? Não, não é ruim, porque eu vou os caia. Obrigado, meu caralho, não volta não. Saiu também. Por que dois saiu, velho? Por que o outro saiu? Vai tomar penalidade. Olha esse pistolão dourado. Ai, meu Deus, que delícia, cara. Ok. Temos uma caixinha aqui. Quem sabe, né? Está dando sorte abrir aqui. A sorte que eu tinha do ano foi naquela última caixa que eu abri, tá? Então, desconsiderem. Vamos de novo. Agora vai, hein, clã. Agora vai, hein. Estou sentindo. Agora vai dar certo. Parece que o cara entrou no jogo, mano. O server está zoado, será? Sei lá. Enfim. Galera, vamos lá. Primeiramente... Eu mexi no meu microfone, pode ter feito algum barulho estranho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela quantidade de likes no vídeo passado, tá? Eu expliquei pra vocês como funcionava o like, pra deixar o like. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, foi no mesmo dia que o vídeo saiu, o vídeo está com 6K de view e tipo 1.500 likes. Isso é muito, muito, muito bom. É tipo 25% de vídeo de like. Então, muito obrigado mesmo. Eu peço isso, não só pra mim, mas quando você assiste vídeo no YouTube de pessoas que vocês estão inscritos e que vocês gostam, deixa o like, porque é muito importante, galera. É importante pros criadores e importante pra vocês. Vou explicar um pouco mais, se alguém tiver dúvida também, pode me perguntar sobre esse quesito. Mas vamos focar no jogo que... Os episódios passados eu comecei a falar muito e esqueci de jogar. Aqui eu não quero fazer isso com o meu time, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu acho que vou pegar Tracer. Eu acho que vou pegar Tracer. Você é como um homem de sessão! Apenas a sua força, a sua força, a sua força. Apenas a sua força, a sua força. Vou morrer pra Tracer aqui, velho. Tem ninguém pra me hilar. A gente tá com... Ah, não deu, não deu. Mas se lidou... Relaxa, ele mudou. A galera tem que entrar no chat, né? Setele de novo. Ah, velho. Tenta com a cara em cima de mim, velho. Sim, exatamente. A gente tem que jogar junto. A gente não tá jogando junto, velho. Isso é errado. Ah, grupa, 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 grupa. Diva, você consegue voltar? Vou trocar o macaco, vou pegar um aí, então. Ah, mano, pulando por quê, velho? Tomei. Vou pegar Tracer. Já tem Tracer. É complicado, velho. A gente tem que começar a conversar desde quando entra no jogo, porque... Tentar reagrupar aqui no meio aqui do bagulho é complicado, cara. Tô contigo, tô contigo, Ryan. Pode entrar, pode entrar. Bora, só Valma. A gente precisa gastar essas luzes, velho. Vai, 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 vai. Tem que entrar alguém no chat. Pula no chat, não no ponto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Bota a D.Va, velho. A D.Va tá jogando muito bem, cara. A D.Va tá no lan todo mundo. Tá. Tá carregando. Pega uma Zarya aí. Há, eu enfermo. Não sei jogar na Zarya não, velho. Peraí, eu vou dar pra cá. Tá perigou aqui no lord X. Vou ser jogar um Luccio, Lúcio e uma Merce, mais ou menos. Peraí, pode ser uma Lúcio Zarya. Metro decision se botando Zarya. Não moro. Vou pegar a Merce, então. Esses dois tinham que entrar, velho, no chat. O problema é que só tem 9-3 no chat, cara. É, então, é isso que eu tava falando agora, velho. Ah, o Tracer tinha que estar aqui também pra combar com as áreas, velho, agora. Mas, beleza, tipo, a gente só precisa organizar, velho. Ficou tudo bagunçado, não dá pra organizar no meio da partida, não, é foda. 5, 4, 3, 2, 1, round 2, captura os objetivos. O Lúcio tá no voice ou não? Não, acho que não é. Os caras não entram no voice, bem. Direito, direito, direito. Ó, a D.V. acabou a matriz, já foca nela, foca nela, tá muito fácil de focar. Pelo lado, pelo lado, pelo lado. Boa, boa, boa. Boa, Bok. Quem morreu, quem morreu. Só precisa de um healzinho aqui, só. Ó, um heal. Boa, valeu. Fala aqui no high ground em geral, aqui. A Ulissa tinha que estar aqui também pra dar shield pra gente. A Ulissa tá aí, a Ulissa tá aí. Ok. Tá aí, Lúcio, tá tomando costas sozinho, Lúcio. Deixa eu ver, Lúcio. Vai, pô. Vai, pô, vai, pô. A ponta, vai, pô, 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 pô. Vou morrer, vou morrer pra Zarya, vou morrer pra Zarya. A Ulissa empurrou, cara. Fiquei rilando. Ela pulou de ficar junto com nós aí, mano. Boa, pô. Boa, Lúcio. Tentei matar. Nice, Lucião jogou muito, velho. Ponto, 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 ponto. Morreu. Fight a ponto, vou ficar na fight do ponto. Nice. Pô, mano, o time tá legal agora. O Lúcio jogou pra fora de novo, cara. Pô, da pôr da bomba. Tô sem restres. Tem rest pro Lúcio. Agora volta, agora volta, agora volta. A Zarya já autou? Não. Nem eu, nem ela. Batei o Lúcio. T1 para o ataque especial. Todos, no objetivo. Passa... ... para o desconhecido. Hum, nossa, velho. Conversar agora. A grupo, a grupo, a grupo. Batei o Lúcio. O louco, mano Que que é isso, velho Que que é isso, velho Ela tava sendo rilada pelo Zenyatta Bora, 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 bora Boa Deixa eu tá me caçando aqui, velho Correu Boa, sim, sim Já era Tem medo daquilo ali, ó O shield aqui é muito mais A gente tem que fazer pressão na base, velho Não pode ficar aqui, velho Vamo, 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 vamo Agora eles vão vir pro meu lado aqui Boa 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 Boa, galera Boa, galera Porque se você dá o like O YouTube Ele pensa, né Ele tem um algoritmo que ele pensa que você tá realmente interessado naquele vídeo E ele continua mandando as notificações pra você, se você tiver clicado lá Então assim, se você não tiver recebido notificação de algum YouTuber que você acompanha Começa a dar like no vídeo dele que o YouTube vai entender que você tá interessado Também começa a aparecer as coisas, você ajuda os vídeos dos YouTubers a aparecer nos relacionados ali que fica do lado Isso aí ajuda a espalhar mais o vídeo também E também começa a aparecer mais conteúdo pra você nos relacionados Porque se o YouTube entende que você gostou realmente daquele vídeo, ele te mostra mais vídeos como aquele Então você conhece mais criadores, mais vídeos também que você pode não conhecer Então é por isso que é legal o like também Tá bom pra vocês e pra gente Eu vou morrer, velho, eu vou morrer que encosta Morrei Boa A Zarya morreu também, velho Obrigado, Charlie Ah, eu vou morrer o time todo Eu vou morrer o time todo Ai, nossa, vai receber o Bole na hora, hein, mano Tô de ult já, vamo aí O que você senta? Tiraram o Tracer, quem pegou... Ah, o cara pegou o Gange, ok Nossa, boa, boa Entra, entra, entra Não tem Zarya, não tem Zarya, aproveita Hum, isso é bad Eles são malvado Eu abençoo Eu vou achar vocês Olha isso mano, agora eu bloco Tem outro, tem outro É... Era a mais que eu queria moleque Wow Boa galera Ah, você vai voltar aqui mano Sem visualismo Volta, 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 volta Volta, volta, volta Tô com 100 DMs Volta Volta A Zara deles vai outar, provavelmente Pera, não, voltou, voltou, voltou Já, beleza, beleza Voltou, voltou Escudo, escudo Tô com o meu Tava sem escudo Zara, Zara, Zara Morri Tristeza hein Boa Só morre, Orissa Só morre, só morre Só volta, só volta Caraca, o jogo tá muito bom Morreu muito Ah Agora ferrou É isso Ferra velho, agora a gente demora muito A gente tem que ir velho A gente tem que ir velho A gente tem que ir velho Tem que ir Tem que ir Tem que ir Tem que ir Vamo, 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 vamo Nossa, essa barra Ela pegou na outra Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que bala foi essa Senhor Jesus Dois Não dá mais Outro Ah, foi bom velho, valeu Cara, eu acho que se a galera tivesse entrado todo mundo no chat, a gente ganhava isso, cara Dava pra ter melhorado a, tipo, a cadência de ultimate do time Não faço ideia do que eu fiz Mas essa skin já é animal, né A gente tá 3-3, né Caraca, essa bala, mano Vou botar em mim, porque eu sou humilde, tem que continuar a umidade, né Manter, né Sempre Sempre é importante Só por essa bala, só Essa bala a gente dava, né Mas essa bala Valeu E minha precisão nem foi tão boa 48 Mas, né, precisão Do que serve precisão Você pode ter 100% de precisão Se você não aproveita pra matar o cara Tem muitas pessoas que Pessoas e times, né Que não tem foco Por exemplo, se você é um McCree, velho Começou a atirar numa pessoa Foca ela até o final Isso é muito importante, cara Qualquer DPS isso é importante Não dá daninho em um, daninho em outro, daninho em outro Se você começa a matar uma pessoa, velho Seu time faz uma fight 6 vs 5, entendeu Aí vai ficar 1 pra 1, 1 pra 1 pra 1 No último vai ficar 2 pra 1 E 2 pra 1 é muito forte, na verdade, vocês sabem Aí 2 pra 1 mata esse 1 Vai ficar 6 vs 4 Aí vira uma bola de neve Então, velho Foca o dano DPS é muito importante Você focar o dano E off-tank também Passam isso Tipo, não fica dando um dano aqui Um dano ali Não sei quando você quer carregar ult Pra ruxar Fazer algum tipo de push mais rápido, etc Mas, no mais Passa isso que é muito importante Galera, é isso Então foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi uma partida bastante legal, tá Como eu sempre falo pra vocês Perder é chato Mas perder partida assim disputada É muito melhor, né Porque isso realmente é o jogo Isso realmente é o Overwatch, tá Então, muito obrigado Deixe seu like Compartilha também Pra ajudar a divulgação do canal A divulgação da série Vocês me ajudam muito Sim, agradeço desde já Todo o apoio que vocês me dão, tá Valeu então E até o próximo episódio Da série do Mestre ao Grão Mestre Valeu e falou